Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer a você, inscrito do canal QRA Lindão e que tenha aí acompanhado nossos vídeos, que agora pessoal, tem como você estar participando dos nossos próximos vídeos, gravando aí o seu vídeo e encaminhando para nós através do grupo Unidos Somos Mais Fortes, é isso mesmo, a gente acaba de criar um grupo de WhatsApp e aí você vai fazer o que pessoal? Para participar com a gente dos próximos vídeos. Você que está aí em outras localidades do Brasil e quer mandar o seu vídeo para participar juntamente conosco um vídeo rápido, né pessoal? Para não alongar muito o vídeo, um vídeo aí de uns 30 segundos, 1 minuto mostrando aí como que está a sua região, como que está o seu dia a dia, se tem algum foco de paralisação de caminhoneiros por aí, valores de combustíveis ou até mesmo uma simples apresentação dizendo o seu nome, a cidade a qual você mora, para que a gente mande aquele abraço para você e você participe conosco. Como que você vai fazer isso? Você vai clicar no link do primeiro comentário que vai estar aqui nesse vídeo e através desse link, você vai direto para o grupo Unidos Somos Mais Fortes e ali você poderá encaminhar o seu vídeo, a sua foto, dizendo aí da cidade ou estado a qual você mora para participar com a gente dos próximos vídeos. detalhe pessoal, sempre que você for gravar o seu vídeo, gravar ele com o celular na horizontal para ficar melhor na hora da edição a gente encaixar ele certinho aqui no vídeo. Positiva? Aquele abraço. Tamo junto! Brasil! Salve, salve tubarãozada e amigos da rodagem! A paz do senhor a todos! Bom pessoal, QRA Lindão por cá novamente, para você que está nos assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo ao canal QRA Lindão e se quiser se tornar um inscrito do canal vai ser um prazer ter você acompanhando nossos vídeos juntamente com a gente. Galera, é o seguinte né, greve dos caminhoneiros continua aí né, pairando pelo ar essa ameaça de greve né e a gente bem sabe né pessoal, que tudo isso foi ocasionado por conta do último aumento anunciado pela Petrobras. É pessoal, o último aumento nos combustíveis aí né, de 18% no valor da gasolina e 25% no valor do óleo diesel, deixou a categoria dos caminhoneiros com os nervos a flor da pele. E é esse tema que nós vamos estar abordando no vídeo de hoje né. A gente bem sabe aí né, que logo após a Petrobras anunciar esse aumento né, o presidente aí juntamente com a sua equipe de trabalho tentou aí né pessoal, arrumar uma medida pra quê? Pra suavizar o preço do óleo diesel, esse aumento absurdo que teve aí né pessoal. E a gente bem sabe também né, que a Petrobras estava aí há 57 dias sem reajustar os preços. 57 dias depois do último aumento, a Petrobras anuncia um reajuste para a gasolina de 18%, para o diesel quase 25%. E aí veio aquela conversa de que o aumento era por conta da guerra e coisa e tal. E não se espantem pessoal, o aumento ocasionado pela guerra ainda não chegou ao Brasil pessoal. É, o barril de petróleo valorizou lá fora, de 96 dólares para 120 dólares. Esse aumento ainda não chegou pessoal, esse aumento que teve é o chamado aumento represado. Há 57 dias a Petrobras não reajustava seus preços e resolveu reajustar a semana passada de quinta para sexta-feira. Causando assim todo esse tumulto de guerra dos caminhoneiros. A gente vai mostrar para vocês os vídeos que o presidente gravou a respeito dessa medida. A gente vai entender o que o governo federal está entrando para suavizar esse preço. E a parte também que os governadores, o ICMS, também vai entrar para tentar suavizar. E vamos entender logo após esses vídeos se essas medidas vão ou não vão resolver. Esse aumento represado aí pessoal, aprendi com o meu amigo Dorival, né? Dorival Domingos aí, né? Que participa com a gente aí do grupo Hashtag Ela Não. Dorival, aquele abraço meu irmão para você, seus familiares e todos os seus amigos. Tamo junto meu irmão. Bora para o vídeo galera. Eu quero cumprimentar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados pela aprovação de projeto que visa, na prática, suavizar o aumento no óleo diesel no dia de ontem. No final das contas, o governo entra com aproximadamente 30 centavos, os governadores também com 30 e o contribuinte fica com os outros 30. Então, logo mais, está aí sancionando esse projeto e o reajuste anunciado pela Petrobras no dia de ontem, a vigorar a partir de hoje, em vez de 90 centavos, passa para 30 centavos na bomba. Bom pessoal, está aí, né? A gente viu aí que logo após a Petrobras anunciar esse aumento aí de 18% na gasolina, 25% no óleo diesel, né? A categoria dos caminhoneiros se inflamou, gerando aí uma nova ameaça de greve, de paralisação de caminhoneiros. E a gente sabe que isso é maléfico para a economia do país. O presidente, mais do que ninguém, também sabe disso. E o que ele fez? Juntamente com a sua equipe de trabalho ali, ministro da Economia, Infraestrutura, Minas e Energia, resolveram o que, pessoal? Zerar o imposto federal, que corresponde a 30 centavos por litro de óleo diesel. E também, os governos estaduais entram nessa jogada. Agora, o governo estadual vai baixar aí 30 centavos também no ICMS por litro de óleo diesel. Ou seja, o aumento de mais ou menos 90 centavos que houve de quinta para sexta passada, vai suavizar 60 centavos. Ou seja, ainda continua um aumento de 30 centavos. Pessoal, essa medida resolve ou não resolve? Pessoal, não resolve nada. Pessoal, por que eu estou dizendo que não resolve nada? Não resolve nada pelo seguinte. Espero e peço gentilmente para você que compartilhe esse vídeo. Porque esse vídeo precisa ser visto por essa equipe de trabalho do presidente, até mesmo por ele. Senhor presidente, nós temos um câncer na Petrobras chamado PPI. Preço de paridade de importação. O senhor sabe disso, senhor presidente. Enquanto essa política de preço permanecer atrelada no dólar, nós brasileiros vamos continuar sofrendo com aumento de combustíveis. Esses 57 dias sem aumento ocasionou um aumento represado, que foi acumulando, acumulando. A Petrobras vem e está com um aumento de 25% no óleo diesel. De uma vez só, o senhor disse, ah, lamento a Petrobras não ter esperado mais um dia. Mas já foi avisado que vai vir novos aumentos. Não foi o aumento total, porque se fosse o aumento total, ia chegar a R$ 1,50 o aumento. O repasse teria de ser maior, a defasagem é maior. Segundo fontes do Palácio do Planalto, se agora a Petrobras repassasse todo o aumento do rio de petróleo, da alta, seria representando mais ou menos R$ 1,50. Então, senhor presidente, enquanto o nosso combustível continuar atrelado no valor do dólar, vai continuar aumentando. E na hora que o governador quiser cobrar de novo o ICMS, os R$ 0,30 que foi baixado, além do aumento ocasionado pelo dólar, ainda vai vir mais os R$ 0,30 de ICMS que os governadores não vão aguentar muito tempo. E o governo federal responde para mim, vai aguentar quanto tempo zerado esse imposto federal sobre o óleo diesel? Senhor presidente, o que precisa ser feito é mudar a política de preço da Petrobras, de PPI para PPE, preço de paridade de exportação. O mesmo preço que nós vendemos exportando para os países de fora, deve ser vendido para nós aqui dentro. Porque para fora a gente vende mais barato e para nós aqui dentro o preço está esse absurdo. Porque nós estamos atrelados ainda no dólar, nós estamos ainda na política do PPI. Essa política, senhor presidente, precisa ser mudada com urgência. Porque na hora que chegar o aumento, ocasionado pela guerra e pelo aumento do barril, eu quero ver qual medida que o senhor vai adotar. Quero ver qual medida que o senhor vai tomar. Então, senhor presidente, o que precisa ser feito? Mudar a política de preço com urgência. Porque mais aumentos vão vir por aí, pessoal. Não se espantem. Neste momento, R$ 0,54. Então, o consumidor tem que se preparar. Porque novos repasses serão feitos e, portanto, o preço da gasolina, nas próximas semanas, deve aumentar ainda mais. E quando esses aumentos chegarem, aí a bomba vai se levantar de vez. As transportadoras que já estão ameaçando parar. Os autônomos que boa parte deles já se encontram parados. Esses que estão na rodovia já tentando brecar a rodagem. A bomba vai se levantar de vez. Aí, eu quero ver, senhor presidente, qual medida vai ser tomada. Então, um conselho de amigo. Acaba com essa política de preço. Acabando com essa política de preço, aí o senhor vai ter um ponto positivo com a população brasileira. Do contrário, os aumentos vão continuar vindo. Pessoal, e a gente segue por aqui, colhendo novas informações, editando novos vídeos. Hoje à tarde, das 17h até as 18h, vídeos atualizando aí como está a paralisação de caminhoneiros aí nas demais localidades do Brasil. Para você que assistiu esse vídeo até o final, gostaria de pedir por gentileza que você já fosse clicando aí, ó, no cantinho esquerdo do vídeo, naquele joinha, deixando o seu like para já ir fortalecendo o nosso canal. Pessoal, e não se esqueça, hein? O primeiro comentário desse vídeo, está lá o link para você participar com a gente dos próximos vídeos através do grupo de WhatsApp Unidos Somos Mais Fortes. É só clicar no link que você já vai direto para o grupo de WhatsApp Unidos Somos Mais Fortes e poderá, assim, fazer parte dos nossos próximos vídeos aqui no canal QRA Lindão. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando grandemente a sua vida. Brasil!